Salve galera, tamo juntão. Família, antes de começar o vídeo, quero estar falando pra vocês que esse vídeo é patrocinado pelo Dom Pires Tatu. Então se você gosta de tatuagem, mano, perça, você vai gostar muito desse vídeo, eu sofri demais, a tatuagem tá aqui. Pra quem me segue no Instagram já viu, certo? Que é Diego Chat Games, tá aparecendo pra vocês aí agora. Tamo juntão, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem muito. Então sigam o trabalho do cara que o cara manja demais. E tem uma rifa dele rolando aí. Então, vamo que vamo. Salve família, Diego Chat Games, tamo juntão. Tô indo na casa do meu parceiro, Adaiu Tatu, é o... Vem cá, o bagulho da câmera aqui, parça. Monstrão da tatuagem, tô deixando o Instagram dele pra vocês aí, tô indo lá agora. Vou tá gravando pra vocês, e ele tá fazendo uma rifa de uma tatuagem, mano, no valor de 1.200 reais a tatuagem, né? Então ele tá vendendo cada número a 10 reais, e eu vou tá mostrando pra vocês também logo mais, tô chegando na casa dele aqui, e vamo ver. É isso, então logo, logo, nós estamos de volta, tô com medo que vai estar gravacendo o peito, chegando lá em cima eu mostro mais detalhes pra vocês, tamo juntão, e o que mais? Tá, tá escuro? Tá. Galera, tá vendo aí, ó, tô usando as duas câmeras aqui, véi. Tô usando a câmera do celular pra postar no Instagram, e a GoPro pra postar no canal, então se eu ficar olhando pros dois lados assim, não liga não, tá, gente? Que é o Adaiu, ó, monstrão, mano. O Instagram dele vai tá aí, certo? Quem tiver interesse no trampo dele, só entrar em contato que é nóis. Grita. Bom que vai aparecer eu cantando, né? Deus é bom, parceiro. Deus abençoa. É só Deus é bom. É só evangelizando. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Galera, é o seguinte Agora que eu tô com mais medo ainda Porque eu vi que o bagulho é grande Vamos que vamos então No final do vídeo eu mostro o resultado Eu não sei se a câmera vai pegar algumas partes Mas eu vou pegar ele começando E mostro pra vocês o final Tamo juntão É nóis Todas que você tem Ok? Não quero todas Não quero todas Não quero todas Quero todas Ok? Tique bem claro Ok Tique bem claro Tique bem claro Aí galera, seguinte, tá terminando Certo? Faltam só essas árvores aqui A gente vai ver se consegue terminar Porque tá doendo demais Mas aqui é macho alfa, pai Monstruosidade E é nóis, vamos que vamos Começou, vai! Bom família, esse foi o vídeo aí da Tatuária Espero que vocês tenham gostado, certo? Tatuagem eu curti demais, belezinha? Dom Pires Tatu representa Pra quem tiver interesse no Números da Rifa, mano Tá na descrição aí o contato dele O WhatsApp, o Instagram O Facebook, certo? E é isso, mano Então Adail, tamo juntão Pires Tatu, muito obrigado aí Certo? Tamo junto E mano Vocês devem ter visto aí Que faltou as árvores aqui, tá ligado? O que aconteceu? Depois ele me falou Que essas árvores aqui Era do desenho original Que ele tinha acrescentado mais Porque ele falou que a minha caixa toráxica É grande Aí eu falei, mano Se o desenho tava original E eu não quero mais sentir dor Deixa só as originales Porque ninguém é de fé no meu pai Mas tem que ir as pessoas Entendeu? Tamo junto Muito obrigado Tamo juntão Se você curtiu o vídeo Já deixa o seu like Já se inscreve no canal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo